E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Eita. X Davizinho está aí, meu lindo. 130 dólares, eu já estou satisfeito. Mas nós só gostamos da Factory New, clã. Não tem nenhuma aqui Factory New. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso que não pode, a Factory não tem. Eu vou numa Ultra Violet mesmo. 2 dólares, 1% e reza. Imagina se pega de primeira, significaria que se a gente tivesse clicado na Hall, teria pego. Aí acabava o mundo, né? Tesse Gonete, na moral mesmo, a gente não liga se é Factory New, a gente não liga se é veterana de guerra. A gente não liga nada. A gente liga pro Pix na conta depois de uma semana que o menino vai vender essa faca. Ele tá com a conta de luz atrasada, a conta de água atrasada, vai ser despejado. Tudo depende de você se ele vai conseguir ficar mais um mês na Gude. Tudo depende de você. Paga, pelo amor de Deus. Tesse Gonete tem criança chorando na sala nesse exato momento. Último tiro gratuito. Agora, entramos. Nós acabamos de depositar 100 DOL pro inscrito e saímos com 320. Bora, Tilápio. Ai. Por que que a gente não pode depositar 100 DOL e sair com 130? Na moral, você é Cigonete. Se tu paga 320 pra um, o que é pagar 130 pro outro? E reza. Fé. Tem que ter fé. Tá liso, Céssio Gonete? Tá liso ou dorme, porra? Tá liso ou dorme? Solta essa faquinha pra ele, velho. Eu já tô ficando tenso. A gente já tá chegando nos 50% do valor depositado, Céssio Gonete. Pelo amor de Deus. E nem é uma faquinha Factory New, né? Se fosse... Paga! E a criançada tá comemorando na sala. A senhorinha acordou. Aqui acabou. Paga! CSGOL.NET CUPOM SONHO 40% de bônus No seu depósito. 1% não é pegava, né? Não precisava nem ter dobrado. Não precisava nem ter dobrado. Tem margem pra uma luvinha ainda, mano? Pô, aqui à toa, como quem não quer nada. Assim, ó. Tem. Assim, ó. Ó, chegou já a faca. Ah, não. Veteranã de guerra não é nem aceita. Faca Boa e Ultra Violet 766 reais. Ah, então vem luvinha. Vem. Mas vem tranquila. Ah. Podia pagar essa luvinha, né, velho? Podia, podia. Ele já tem luva? Ué, aqui é capitalismo, irmão. Quem tem uma pode ter duas. Quem tem três pode ter quatro. Quem tem cinco pode ter seis. Mais uma pra ele. Mais uma. Uma pra cada lado. Uma pra cada lado. Fé que vem, viu? Fé que vem. Então compra logo cinco house. Mas tudo depende do pix, né? Se teu pix for fortíssimo, tu pode ter 20 luvas. Agora, se o pix estiver desatualizado e tal, aí complicou a situação. A luva não veio, mas na moral mesmo, tá god demais esse profitezinho, viu? ssigol.net cupom sonho na conta de inscrito, tá? Na conta de inscrito, tá? Agora a gente vai entrar no que eu já sei, só que vocês não sabem. Ó a baionetona aqui. Toma, cupom sonho melhor. Toma me. Ele me mandou mensagem no Instagram pra falar sobre esse profite e postou aqui também. Ontem ele depositou 250 dólares e ganhou SM4A1S Hot Rod. Inclusive, a gente viu durante a live. A gente viu durante a live esse profite acontecendo, todo mundo falou, pá, tal. Ele vendeu 250 dólares, virou 1.126. Com esse saldo, ele fez literalmente uma Talon Marble Fade, uma Flip Marble Fade, uma Desert Eagle Blaze, uma Handwraps Cobalt Skulls, uma Hydra Case Hardened e outra Hot Rod. Mas calma, que não para por aí. Deixa eu abrir aqui o Instagram e eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho. Ó, já chegou a luvinha aqui, ele já aceitou. Então na conta desse inscrito aqui foi a faca de 766 mais a luva de 273, um pouco mais de mil reais, com um depósito de 100 dólares utilizando, é claro, o cupom SONHO. Ele depois ditou 250 dólares, ganhou essa Hot Rod. Vendeu a Hot Rod. Não aconselho nunca você a fazer isso, tá? Porque, pô, 250 já virar mil, ele ganhou no aprimoramento mesmo com 1% de chance ela. Aí ele veio e ganhou a Talon, a Flip, a Blaze, a Handwraps Cobalt Skulls, luvinha Casey Hardened, outra Hot Rod, Butterfly e a Estileto. 1.33, 1.02, 1.00, 1.42, 1.85, 0.99, 1.12 e 1.22. Ele foi ganhando tudo. E na hora que ele ganhou a Hot Rod de novo, é preconceito contra a Hot Rod, só pode. Ele ganhou a Hot Rod, vendeu a Hot Rod. E literalmente ele fez uma Butterfly Marble Fade e a Estileto Marble Fade, velho. Eu vendi as M4 porque eu quero Factor e Nil. Tá lá, tá lá. E continue assim, né, velho? Se vier Minimal Air, vende e ganha Butterfly. 250 virou uma Talon Marble Fade, uma Blaze, uma Cobalt Skulls, Field Tested, luva Casey Hardened, Flip Marble Fade, Butterfly Marble Fade e Estileto Marble Fade. 250 dólares virou 6.815 dólares. Simplesmente 35 mil reais com um depósito de 1.265. Ah, Saulo, é fácil fazer isso que ele fez? Com certeza não. Também não tô aqui pra passar pra vocês uma ilusão. Isso que ele fez foi sorte demais. Quase uma Pizendice, não é uma Pizendice porque tem um pouquinho de vermelho na ponta. Float 0.03. Muito linda. Muito linda. Float 0.02. Com esse adesivo que combinou muito com a Blaze, hein? A Cobalt Skulls Float 0.36. Aqui, se você teve azar em alguma coisa, foi no Float da Luva, apenas. A Luvinha Casey Hardened. Como eu falei pra vocês, agora tem alguns Patterns que vem completamente azul. Inclusive, dê uma olhada se a sua tá assim. Que tá tendo Overpay. Linda. Essa daqui sim, Pizendice. Completamente azul e amarelo. Na verdade, tem um pouquinho de vermelho aqui. Pra mim, o Blue Chip fica mais legal quando é vermelho do que quando é amarelo na ponta. Ainda veio Stat Track. Toda vez que ele passar a Lha Lambida, vai contar uma kill aqui. E ainda tem uma Estileto. Blue Chip também. Stat Track Float 0.02. SGO.net cupom sonho. 40% de bônus no seu, no meu, no nosso depósito. Parabéns, meu lindo. É muito sensacional ver uns profites desses. Se você achou insano esse profite, já deixa o likezão aí no vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti